As unidades tradicionais e os trabalhadores exagerados em questão de crimes, essas coisas, todas. Então, esse, ele disse, o Ediláculo pediu socorro a todo mundo, do federal ao estadual. Eu, inclusive, apresentei para, para, e eles fizem audiência na sala da cidadania, para que eles ficassem no sistema de proteção. Mas, infelizmente, na época não passou. Eu, é, tenho, nos últimos anos, conseguido apresentar comunidades quando corre risco de morte para ser, para entrar para o sistema de proteção. As audiências todas feitas aqui no Paróquia, na sala da cidadania, e a Paróquia dá toda essa logística, né? Atualmente, está com menos de 15 dias, sete pessoas entraram para o sistema de proteção da Sociedade Maranhense de Direitos Humanos, e, e da Secretaria dos Direitos Humanos também. Essa, é, e a gente vai percebendo em que impacto, uma das coisas, que a gente percebe mesmo, assim, que é irritante, um impacto maior. Eu, eu, estive visitando uma comunidade aqui de aldeias altas, gostoso, que a Rede Vida sempre faz, e importa alguma coisa sobre essas comunidades, vocês acompanham sempre no Jornal do Meio Dia, Jornal do Carro. quando chega um carro lá, fica todo mundo assombrado, criança, jovem, adulto sobretudo se é um carro desconhecido quando a gente vai lá, se vai de carona se muda de carro a gente tem que telefonar, está indo carretar algum contato porque senão fica um pânico aquelas pessoas serão desequilibradas a vida inteira como também lá no Jacarezinho, aqueles povoados as comunidades ali, que eles chamam de território, território às vezes não é só aquela comunidade chique, são aquelas comunidades de mesma realidade e que tem laços com os árvores descendentes então do mesmo jeito quando quando chega um carro lá fica todo mundo assombrado quando e para completar também a proposta totalmente o pânico o pânico causar, por exemplo os seus andeiros passam os andeiros param ali param para ficar para ficar amedrontando por exemplo, nós estamos aqui vocês vão embora ou não vão ter paz umas duas semanas atrás um moço que faz que resiste um pouco os conflitos agrários no Brasil mas ele tem várias instituições a nível de mundo que ele assessora foi fazer uma visita lá pois o fazendeiro claro que ele estava lá o fazendeiro chegou parou em frente às comunidades que já tinha acabado de perder o seu um dos filhos que eu vou te falar e ele trabalha com fotografia ainda bem que naquele dia ele registrou muitas fotos no carro e da pessoa que avançou lá a vida então para dizer tem gente que tem coragem de enfrentar como são outros alfícios as portas ficam lá trancadas tem senhoras agora que não mais lava a roupa e acho porque não consegue mais em casa então essas são mães de jovens pais de jovens que vivem nesta realidade como vocês que são que trabalham nesses programas agentes jovens né podem ajudar eu tenho um minuto dois um minuto é isso um minuto certo como vocês podem ajudar muitas vezes sem presença e quero fazer um convite não pode todo mundo mas está sendo organizado agora para julgo um encontro feito para a sociedade para as minhas direitos humanos envolvendo todas as as instituições que tem essa dimensão do cuidado pelos outros pelas comunidades sobretudo pela natureza enfim que fazem uma coisa de boa de bom no mundo né e talvez eu gâte nós podemos ter a possibilidade de duas pessoas fazer a seleção para para a participação já fica fraqueado a participação no encontro no encontro